Mano, só por causa de você eu estou descobrindo mais umas facetas do brinquedinho. Presta atenção. Aí você enjoou de brincar com o pianinho? Aí você vai, pega o violão. Aquele violão maravilhoso que você... Eu posso até fazer uma musiquinha pra você. Véio, seu pancaré, você não sabe nada de nada, vagabundo.